No Maranhão, o acolhimento dos novos profissionais do Programa Mais Médicos para o Brasil foi realizado no auditório Fernando Falcão, na Assembleia Legislativa do Maranhão. São 267 novos profissionais que atuarão em 104 municípios. A gente chega a mais de 200 municípios recepcionados pelo Programa Mais Médicos, em parceria do governo federal, do presidente Lula, junto com o governo Carlos Brandão e também em parceria com os 217 municípios que têm feito essa articulação junto à superintendência do Ministério da Saúde aqui presente. Estes novos profissionais vão se juntar aos 575 médicos distribuídos nos 210 municípios que já atendem pelo Programa No Estado e com grandes desafios superados. O mais importante é levar médicos e profissionais que são capacitados para isso para zonas muitas vezes até distantes, onde outros médicos não querem ir. Então, levar atendimento a pessoas, como é no meu caso, que trabalham em uma área quilombola, é muito importante isso. O Mais Médicos se somou a um conjunto de ações para o fortalecimento da atenção primária do país, que é a porta de entrada preferencial do Sistema Único de Saúde. Ele se soma a outros profissionais, que a gente faz mais de mil médicos, mais de mil profissionais, em 210 dos 217 municípios maranhenses. Ou seja, a gente leva saúde a todos os locais, seja lá na área quilombola, seja na região indígena, elevando saúde para perto da casa do cidadão.